E onde é hoje? Outra noite Luiz Leon Brand Sting Ó Aches Asus Vamos lá, vamos lá. 19 anos Você mora onde? Lá em fogo no Urugu Você não é vestuda? Não, não fico maior Você mora com gente? Ninguém Você é pra cá, não é que você gosta? Não é? O que é isso? Você é droga? Não é nada Nada? Tá o que? 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 Olha o, o futebol bateado agora. O que fuma? Não, eu sou meu futebol. O que? Vem aqui não. O que? Ó, o que? Ah, a fuma na área fumada, hein. Vai, vai. Aaaaaaah. Manda um beijo agora, manda um beijo. Me dá um beijo, hein. Tchau, tchau.